E aí galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês algum pouco diferente que eu nunca trouxe aqui Que é basicamente criando personagens no Gacha Life Galera, eu quero muito tornar isso uma série aqui do canal Então se vocês gostaram da ideia e querem que continue Já deixa seu like pra apoiar que é muito importante Compartilha o vídeo com os amigos pra tá me ajudando E tu me inscreva no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo E marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo E se possível também, me siga aí no Twitter e Instagram Lá eu falo com vocês em tempo real, caso o YouTube bug não tiver notificação Lá você vai ficar sabendo também E pra gente jogar junto, me siga na StreamCraft Lá eu jogo com vocês todos os dias Nós temos aí o nosso grupo secreto no WhatsApp Pra gente estar interagindo com o pessoal que é ativo nas lives Então caso você queira estar participando, você é super bem-vindo Link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado Mas vamos lá galera, eu tô muito, mas muito ansiosa pra eu estar criando o primeiro personagem Os próximos eu vou estar pegando a sugestão de vocês Então fiquem, mano, à vontade pra comentar aí bastante Qual é o personagem, qual é a pessoa que vocês querem que eu crie aqui no Gacha Life Hoje eu escolhi o Felipe Neto, eu acho que vai ficar bem bacana Porque ele tem um cabelo colorido, que inclusive eu não lembro qual é qual agora Mas eu acho que é um azul claro que ele tá usando, né Cada vez que ele vai subindo de milhão no canal dele, ele vai trocando a cor do cabelo E eu acho que a cor dele tá azul claro Então vamos começar logo, vamos lá, chega de enrolação Bom, eu vou escolher aqui esse personagem e a gente vai estar alterando ele Deixando o mais parecido possível com o Felipe Neto Então bom, eu vou escolher aqui primeiro, né, que é um boy Beleza, já tá escolhido Vamos escolher aqui o tom de pele O Felipe, ele tem um tom, acho que mais ou menos parecido com esse bege aqui Ou talvez esse outro Mas eu acho que é esse daqui Beleza Bom, agora a gente vai escolher aqui a altura dele Eu vou deixar dessa altura mesmo E o brush eu vou deixar sem Porque pelo que eu me lembre, ele não tem a bochechinha vermelha, né A pose eu não vou escolher por agora E vamos então aqui para a segunda parte Que é o cabelo, que é o mais legal Que eu acho pra tá aí, né, tentando deixar o mais parecido possível, tá Bom, primeiro eu vou escolher aqui um cabelo Que ele meio que tenha um tom meio arrepiado Como mais ou menos esse daqui Só que antes eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar tudo aqui sem nada Pra gente ter aí, né, uma noção certinha De como que vai ficar tudo, ó Vamos voltar aqui Beleza E deixar assim, ó Boa Agora eu acho que fica mais fácil Da gente estar criando ele aqui, tá Bom Eu lembro que ele tem tipo um tupete assim pra cima Pelo menos pelo que eu me lembre Talvez seja mais parecido com esse estilo de cabelo Mas eu vou ver se eu encontro um outro aqui mais parecido Aqui dos lados ele costuma deixar um pouquinho mais baixo Então ou vai ser esse cabelo Ou pode ser Olha, esse aqui é mais legal Esse aqui parece mais, né, galera Acho que esse daqui parece mais Deixa eu ver aqui se tem algum outro Hum Eu acho que vai ser esse aqui mesmo, galera Vai ser bem esse cabelinho aqui E agora a gente vai ter que escolher o tom do azul Que eu acho que é esse Caraca, é exatamente esse tom de azul aqui, ó Esse de cima mesmo Agora deixa eu ver se eu consigo alterar Mas eu sei que tipo a raiz dele tá um pouquinho meia preto, né Então vou deixar assim Hum Esse aqui tá Deixa eu ver o que esse aqui faz Esse aqui não muda nada E esse daqui muda alguma coisa? Também não muda nada Provavelmente deve ser pro rabo do cabelo Ou pra franja, tá, galera Isso daqui, ó Eu posso tirar também Eu acho que eu vou tirar Aê, mano Nossa, aí, galera Ficou muito igual o cabelo, velho Ficou muito igual de verdade Bom, vamos então pra próxima alteração Que é a face Hum Já vamos tirar logo o óculos de cara Porque ele não usa óculos E vamos escolher um olho Talvez esse olho aqui Hum Pelo que eu me lembro Ele tem tipo o meu Que o olho meio puxadinho, né E quando ele ri Ele tem uma característica muito dele Que quando ele ri A sobrancelha dele Tipo, fica assim, ó Parecendo um V Se eu achar essa sobrancelha Vai ajudar a gente bastante Então já vou correr aqui na sobrancelha E vou ver se eu encontro ela, tá Que é tipo assim Não, não é assim Também não é assim É como se fosse um Vzinho mesmo E eu acho que não vai ter, galera Talvez eu use essa daqui Mas não é exatamente assim ainda, não É um pouquinho diferente Ó, essa daqui Beleza Não, esse aqui é de bravo Hum Ó, esse aqui também pode ser Acho que é essa daqui É a que já tava, eu acho Ou essa Só que era tipo um V mesmo, velho E não tem esse Vzinho aqui Caraca Ia ajudar muito Eu vou ter que botar uma sobrancelha Aí, ó Acho que eu vou deixar essa, galera Parece que ele tá um pouco bravo Mas, ó A gente vai mudar a feição dele E eu acho que vai ficar legal Ó, esse aqui é só em uma, mano Ai, uma monocelha, velho Só em uma Ou eu deixo assim Acho que eu vou deixar assim Que é mais harmonioso, né, galera Bom, vamos então escolher aqui o olho O olho dele, pelo que eu me lembro É como se fosse reto embaixo E tivesse tipo uma voltinha em cima Ahn, assim, ó Tipo assim Ou desse formato aqui também Ou nesse Esse aqui parece mais olho de anime, né Bem legal Vamos olhar outros aqui Colocar isso daqui Ou esse de boa Olhando assim pro ladinho Fica da hora também Esse aqui também fica bem bacana Parece bastante anime Mas eu quero deixar Ahn, com o olhinho mesmo, galera O olhinho mesmo Talvez eu deixe esse Ou esse Ou esse E agora? Eu tô na dúvida Meu Deus, galera Eu fiquei muito na dúvida Eu acho que eu vou deixar esse Só que a base do olho dele É reto, né Então não tá muito parecido Com o olho dele Olha isso daqui, mano Que da hora Deixa eu ver Ahn, esse aqui Não Esse aqui também Não E nem esse aqui Apesar que esse aqui Parece um pouco Esse aqui parece um pouco Se não tivesse tanto Esse risco preto Em volta do olho Parecia mais Então vamos tentar Encontrar o mais parecido Acho que eu vou deixar Esse daqui, galera Esse Ou esse Vou deixar esse daqui, ó Que é um pouquinho mais redondo E a parte de baixo dele É mais reta E a parte de cima Um pouquinho mais redonda, né Bom, vamos então escolher aqui A cor O olho dele é castanho Pelo que eu me lembre Mas a bolinha do olho É preto Então a gente vai ter que escolher Aqui, ó O castanho Acho que é um castanho Mais ou menos dessa cor aqui Beleza E acho que essa parte aqui Tá escolhida, galera Eu acho que essa parte aqui A gente escolheu Ele não tem nenhuma tatuagem Nenhum desenho no rosto Então isso daqui Eu acho que não vai fazer Diferença nenhuma E vamos A segunda parte Que aliás Pera aí Faltou a boquinha dele Cadê a boca? Onde a gente escolhe a boquinha? Aqui a boca, galera A gente vai escolher a boquinha Que ele dá tipo um sorrisinho Assim, ó Ele dá sempre um sorrisinho assim Ou Deixa eu ver Assim Assim Pode ser também Vamos ver se a gente encontra Um mais característico Isso daqui é da hora também Ele tem um sorrisinho Que é tipo Faz um C Eu queria muito encontrar um D Desse jeito Mas parece que eu não vou encontrar Assim não É, assim também Fica legal Mas ainda não era assim que eu queria Hum, deixa eu ver Ah, esse daqui é animado Esse daqui já não É tão bom pra gente Mas então Eu vou pegar Um sorriso aqui Esse daqui Fica da hora Esse daqui, galera Esse daqui eu curti Hum, a gente pode deixar Esse E tem esse aqui também, ó Acho que esse aqui é mais legal, né É, eu acho que esse aqui É mais legal, hein, galera Bom Então vamos continuar Vamos fazer aqui A roupinha dele Ele geralmente usa roupas lisas Então a gente precisa apenas pegar A camiseta dele aqui Deixa Eu ver se eu encontro camiseta Parece que as roupas aqui Tá com Tá com sinalzinho de seios Como se fosse tudo feminina Mas eu acredito que seja assim, ó Uma desse jeito Mas sem a gola V Aí, boa E aqui é gola normal Talvez assim Isso Daí eu vou escolher agora A cor A cor da blusa Eu vou escolher de uma imagem Que eu tô vendo aqui agora Eu vou colocar aqui Um cinza mais escuro Desse jeito aqui E Vou deixar a barrinha assim mesmo Daí a calça A gente pode pegar uma calça reta Ou uma bermuda O que a gente pega? Deixa eu ver Acho que eu vou pegar uma calça reta mesmo Basicona E aí essa calça a gente deixa ela Meio que no tom do azul Assim Acho que assim fica bacana E o sapato Deixa eu ver Sapato que vai ser difícil, né As sapato aqui são Mais femininos que masculinos Então eu vou ver se eu encontro aqui Algum, galera Acho que eu vou botar um all-star nele mesmo Um all-starzinho A gente só muda as cores aqui, ó Vou colocar um all-star nele Vermelho Vou colocar igualzinho O all-star na minha skin E aí essa parte Que a gente deixa branco Assim Beleza E pronto E ele tá com o rabo, né Ele tá com o rabo, galera Eu não sei de onde vai que saiu esse rabo Eu não sei mesmo Aonde foi Ai, meu Deus Olha isso, mano Meu Deus do céu Eu acho que é aqui Embore Deixa eu ver Tem algum lugar aqui Que vai um rabo, gente E o que esse rabo tá fazendo em mim? Eu não sei Gente, como é que eu tiro esse rabo aqui? Agora eu estou confusa Deixa eu ver Aqui é o brush Tá Não é nessa parte Será que seria Não, nessa que não é Nessa que não é Aqui também não Olha Franjão Olha Fica aí Tá aí, ó Caraca A franja com detalhe rosa, velho Aí, ó Felipe Neto Fica aí, tá aí, mano Fez muitos milhões Não tem mais como pra pintar Faz a franja Pinta a franja só de uma cor E deixa o restante do cabelo aí Com a cor que você quiser Enfim Deixa eu tirar aqui essa franja, galera E eu preciso ver aonde que eu tiro o rabo, gente Ah, o rabo é aqui, ó O rabo é aqui, gente Felipe Neto não tem rabinho Aí, beleza E O que que eu posso fazer agora? Ah Acho que a gente já fez todas as características Aqui seria um boné Boné não Aqui seria um detalhezinho no pescoço Também não Um fone Ele não usa fone Pelo menos eu nunca vi Aqui seria uma capa Aqui seria asas Então eu acho que a gente terminou tudo, galera Eu acho que a gente terminou tudo E eu acho que ele vai ficar assim mesmo Vamos ver como é que ele ficou aqui Vou tentar montar ele em outro cenário Um cenário tipo de vlog Será que a gente encontra um cenário aqui de vlog? Deixa eu ver Aqui nenhum Beleza Talvez A gente pode colocar ele Deixa eu ver Hum Tem um parque, uma cidade Não Caraca Que difícil, galera Tipo Eu posso pegar ele E posso colocar ele aqui nessa sala Por exemplo E aí Deixa eu ver como é que a gente faz aqui A gente pode ver E ó Ele ficou desse jeito, mano Ficou muito parecido com o Felipe Neto Talvez eu pudesse alterar o olho Pra ficar um pouco mais parecido Mas eu já achei que assim Ficou parecido bastante mesmo Principalmente aí O tom do cabelo e tudo mais Eu curti Bastante Se vocês quiserem que eu faça alguma alteração Comenta aí Se você acha que ficaria melhor assim Ou daquele outro jeito Porque quando a gente tem muito mais ideia Fica muito mais fácil A gente tá fazendo tudo, né Mas basicamente É isso, galera Agora eu poderia Tá mudando aqui o nome dele, né A gente iria colocar Felipe Neto Ok E Aqui a gente iria Escolher aí, né As características dele Aqui eu posso colocar alguma coisa na mão Mas não Deixa assim mesmo E uma coisa também que eu poderia fazer Aqui da boca É o seguinte Eu poderia botar uma boca animada Será que tem uma boca tipo dele rindo? Vamos ver se tem uma boca rindo Ó, essa aqui, ó Ficou da hora Essa aqui tá tipo Ah, rindo bastante E essa aqui sorrindo, ó Da hora, da hora aí, galera Talvez eu deixe essa daqui, ó Essa aqui, ó Ficou da hora Parece que ele tá falando Bom, seguinte Esse daqui é o Felipe Neto No Gacha Live Espero que vocês tenham gostado Se tiverem alguma opinião Deixa nos comentários Que eu vou ler todos os comentários Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!